Então, doutor Rubens, pra fechar aqui, o que o senhor pode dizer pra essa torcida desse ano de 2023? Inauguração de estádio, tá com o time praticamente oxigenando aí, rejuvenescendo o time, treinador novo, como é que tá a expectativa do doutor Rubens? O que essa torcida pode esperar, doutor Rubens? E o torcedor também, Rubens Menin, pode esperar pra 2023? O Breno, a torcida do Atlético, ela tem a maior média de público em 10 campeonatos brasileiros. Sua peste foi do Flamengo. Isso é muita coisa. O que eu gostaria que a torcida fosse, que prestigiasse o Atlético esse ano, o Atlético precisa prestigiar. Que vá ao campo, que compre camisa, que vire de só sucedor, que precisamos, igual foi no campeonato nós ganhamos, a torcida lá presente, quer dizer, infelizmente foi só no final, né, porque teve as paralisações do Covid, né, mas vamos lá, vamos prestigiar, o Atlético precisa de força do torcida, gente. Mas a torcida, quando tá lá dentro, é diferente, vamos lá, vamos lutar, vamos gritar, vamos pegar o Mineirão, ter um aproveitamento, igual nós tivemos naquele ano que a gente foi campeão, ter um aproveitamento aqui, com a torcida empurrando, é isso que a gente quer, porque a torcida esteja junto com o Atlético o tempo todo. e aí Obrigado.